Música O Superior Tribunal de Justiça decidiu que proprietária de apartamento deve indenizar condomínio por danos causados a elevador durante mudança. O condomínio entrou com ação pedindo indenização por danos materiais. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal considerou que a proprietária é responsável de forma objetiva pelos atos de empregados contratados, conforme previsto no Código Civil e também na Convenção do Condomínio. De acordo com o processo, os funcionários da empresa de mudança forçaram o transporte de uma cama maior do que a capacidade do elevador. A proprietária foi condenada a pagar R$ 16.400 de indenização para o condomínio. Ela recorreu ao STJ, argumentando que a culpa seria exclusivamente da empresa contratada. Alegou ainda que não foi permitida a produção de prova oral e que o valor exigido pelo condomínio ultrapassa o prejuízo causado. O relator na terceira turma, ministro Marco Aurélio Belize, rejeitou o recurso, destacando que as provas documentais do processo foram consideradas suficientes pelas instâncias anteriores e que, de acordo com a súmula 7 do Tribunal, não cabe ao STJ a revisão das provas. Em relação à indenização, o ministro explicou que o valor foi definido conforme o orçamento apresentado pelo condomínio, que não foi contestado previamente pela defesa.